Se você tá com dificuldade de localizar a agência e o número da conta do seu cartão da caixa, pessoal, tá? É muito simples e muito fácil. Aqui, pessoal, vai aparecer a agência, tá? Embaixo do seu nome, tá? Vai tá aqui, eu vou tá mostrando pra vocês, mas a agência é o primeiro aqui que aparece, tá? Que são quatro números, logo em seguida vem sempre, né? Aqui, ó, com o número da operação, né? Que o meu é o 013, número da operação. E em seguida vem o número da conta, tá? O número que você vai tá usando aí pra mandar pra algum parente, pra vocês, ele tá depositando algum dinheiro nessa conta, tá? Então esse aqui, ó, fica logo embaixo, fica no último lá, é o número da conta do seu cartão da caixa, tá, galera? Aqui em cima, né, vai aparecer esse número aqui, esse número aqui você pode usar pra fazer alguma compra na internet, tá, galera? Vai aparecer também a validade do seu cartão aqui e atrás dele vai aparecer o seguinte número. Os três números na traseira do seu cartão é o código de segurança, tá, galera? Então, o vídeo é esse, se eu te ajudei, deixa o seu like, tá? Compartilha esse vídeo. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, galera. Valeu!